Dez minutos pra resolver essas duas questões. Dez minutos. Vamos lá. Gente, eu tenho uma questão pra resolver aqui. Uma pergunta pra fazer. Ontem eu vi o Bimba ficando com uma mulher esquisitaça na pracinha. Eu vi isso sozinho? Eu acho que você viu sozinho, cara, porque eu não vi nada, viu? Mas assim, que grau de esquisito? Como assim, esquisito? Parecido com você? Não, pior, mas ruim mesmo, assim. Um bagaço. Diferente do que ele costuma pegar. Nossa, nossa. Sério mesmo? É, é. Evolumina, hein? Evolumindo pra trás, só se for. Olha que o JPEG não me leva a mão, não, cara. Mas eu duvido, viu? O Bimba não pega uma mulher feia, pô. Cara, é o bababã do colégio. Vai pegar uma baranga pra quê? Só pega, né? Só pega. E aí, olha o silêncio. Desculpa. Mata, mata. Fica tranquilo, porque o JPEGzinho aqui já falou pra todo mundo que viu você pegando uma barangona. JPEG, você tá maluco, cara. Você falou logo que não podia. Mas eu só tava jogando um verde, cara, pra saber se a galera tá consciente e ciente dessa história aí da Rita. Jogando verde? É. Tá, então... E aí? E aí que tá tudo limpo. Tá tudo por baixo dos panos, ninguém sabe de nada. O pessoal até falou que eu tava doido. Que o Bimba... O Bimba não. O Bimba só pega filé. O Bimba não. O Bimba não pega mulher caída. O Bimba não pega mulher caída. O Bimba tá ali. O Bimba tá ali. Tá ali, ué. Ele não pode me ver. Ué, mas por quê? Como assim por quê, Juju? Porque eu fiquei com ele? Imagina se ele vem conversar comigo. Eu fico com fama de face no colégio. Rita, abre o jogo com ele, cara. Diz que você não quer que ninguém saiba que vocês ficaram, pô. Eu não sei, Juju. Eu não sei, será? Claro, Rita. Vai ser muito melhor. Ou você acha que você vai passar o ano inteiro milzão de biombo pra se esconder? Você tá melhor, Nanda? Não tem suco, pai. Fernanda, a sua irmã acabou de fazer uma pergunta. Irmã? Eu não tenho mais irmã. Nanda, não faz assim, cara. A gente é irmã, a gente se ama, a gente mora na mesma casa. E por isso que eu quero me mudar logo. Filha, 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 filha. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, filha. Oh, meu Deus, você tá bem? Tô, pai, tô. É, ele é de dia ruim que circula nessa casa. Tudo bem, perdi o apetite, vou dar uma volta, tá? Pai, me licença. Filha, por favor, escuta. Não faz assim com a sua irmã. Eu já falei que eu não tenho mais irmã, pai. Fernanda, eu não tô gostando dessa sua atitude. Vai. Filha, 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 filha. Tô bem, pai, tô bem. É só tocar nesse assunto que eu fico tonta. Meu Deus do céu, mas o que será isso, hein? Pode deixar, pai, já passou. Tá. Entra! Oi. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Bia. Tati. A gente veio fazer uma visitinha pra você, Hernanda. E aí? Tá melhor? Não, tô péssima. Só moto, quarto. Bom, gente, fiquem à vontade, tá? Eu vou até ali. Tá bom. Não, meu senhor, eu já me pronunciei. Não, a professora Liz só saiu porque ela quis. Ela pediu demissão. Eu não demiti ninguém. Ah, meu Deus do céu, cada vez que bate nessa porta é mais encrenca por aí. Quem será que vem agora? Entra! Livramento, eu queria começar com você. O que foi, Valentina? Fala. É que eu quero sair do colégio. O quê? A gente ficou super chateada quando a gente soube o que aconteceu com você, Nanda. Ainda bem que eu não quebrei nada, né? Ainda bem mesmo, graças a Deus. Graças a Deus. Nanda, você foi atropelada assim que você viu o Bernardo e a Cristiana se beijando, né? Ai, foi. Nem me lembra disso que eu fico louca. Com toda razão. Imagina ver a própria irmã beijando o cara que a gente gosta. É verdade. Não, vocês não imaginam. Vocês não imaginam como eu tô me sentindo. Não, a gente imagina. E como a gente imagina. É exatamente por isso que a gente veio te ajudar. Como? A gente veio te chamar pra fazer parte do Pato tudo escondidinho. Pato tudo escondidinho? O que que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri